Música Eu sei que estavas no meu lado Uma festa de Paris Teu vestido de baile Eu ainda era vivo todo o tempo Meu amor A orquestra tocou nas calças Põe meus braços Fomos dançando Tão silêncio E os pares que odiavam Entrem mal Diziam coisas Trocavam churras A meia voz Que olhei nos ensinar De emoção De mil desejos De uma centena De coração De uma centena Pra despertar teu sonho Tentei enfrentar alguém Mas tu não enfrentastes Ninguém Olhava só para mim Vindo olhos de amor Mas foi todo um sonho Acordei Tentei 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 Amém. Amém. Eu olhava só para mim, vitórias de amor que eu tenho, mas foi teu sonho, acordei.